E aí família, Ramonzinho na área, rapaziada aí com nós, gostinho, tá ligado, ó? Tava escutando uma música aqui, é, eu escutei, eu vou logo falar, eu escutei uma música aí no sétimo meu parceiro DJ Cleo Aletrizante, essa música aqui é muito top, ó, essa música aqui, te liga aí! Essa aqui família, essa aqui, ó. Essa música aqui do Nilson Souza, A Grande Estrela. É isso aí família, então cara, música muito top, letra top, letra top, então claro, escutei, gostei e resolvi fazer uma remix pra galera. Te liga como tá ficando, ó! É tão triste viver neste mundo, é raro que sem fé Com tantas coisas acontecendo, sem ninguém saber o quê Ninguém mais sabe de ser pra onde o mundo caminha Outra gente já não acredita que nesse momento vai voltar o dia Tchau! 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 Tchau!